Saludos, 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 hermosos, hermosas. Olá, que tal? A tope, canhão? Padre, me dá igual. Que nervios. Vamos a mais um ratito. E agora com as principais desta semana. Começando com o fato de Moro defender o uso de snipers pela polícia contra todo e aquele que estiver armado com fuzil. Eles estiveram em uma feira de armas. Todos são garotos propagandas da Taurus. Principalmente o presidente e seus filhos. E também o Moro que vive se reunindo segundo notícias que se lê com a bancada da bala. Além disso, comprovando o seu primarismo jurídico e intelectual, comprovou também, mais uma vez, o seu primarismo verbal. Ao chamar, mais de uma vez, Conjuge de conge. E ao se referir com frases, por exemplo, assim, Quando eu vir... Então o mesmo fala, quando eu vim... Quando eu vim... Isso a gente já sabia. O Mourão, mais uma vez, voltou atrás. Havia dito que o tal vídeo, exaltando o golpe de 64, Tinha saído com a autorização do presidente, Ele voltou atrás. E agora entrou o que a mídia caracteriza como o cara explorador de fiéis. O Feliciano. O Feliciano pretende entrar com medidas Para o impeachment do vice Haja vista Sua conduta Desde o início Do mandato Junto a Bolsonaro Dallagnol Usou a resposta da Petrobras Ao Supremo Tribunal Federal Para defender, mais uma vez, a fundação Não é a Petrobras Quem está fazendo a defesa da Lava Jato Mas Os dirigentes da mesma Corruptos Vendidos Que agora Pretendem mudar o estatuto Da Petrobras Para agilizar a privatização E sempre foi assim No Rio Abre-se o processo de impeachment Contra Crivella O queridinho O amiguinho do Edir mais cedo Ou, perdão, do Edir mais cedo Que considera isto um golpe Com relação àquele vídeo ridículo Veiculado no domingo E divulgado pelo Palácio do Planalto Foi divulgado por um canal oficial Oficial Oficialíssimo O Palácio do Planalto Neste domingo, dia 31 Então, o empresário Ele assumiu a autoria do vídeo Pro golpe Divulgado pelo Planalto E o porta-voz Entendia E entendeu Que o caso estava encerrado Não, não está Não está Porque como Este vídeo Foi divulgado Pelo Palácio do Planalto Quem responde pelo Palácio do Planalto O presidente Não importa Que se Atribua Uma falsa autoria De Um crime Que já é um crime também Mas o fato é que Esse vídeo Foi divulgado Pelo Palácio do Planalto Uma apologia Ao terrorismo Ao terror A tortura A ditadura A truculência Isto Continua sendo um crime De responsabilidade Do presidente E essa versãozinha Tosca É só para os otários Idiotas A acreditarem Assumir Falsamente A autoria De um crime Também É crime Ao revés Do que A maioria Pensa Não são Apenas Os Evangélicos Principalmente Esses movimentos Pentecostais Então não é Apenas A igreja Evangélica Mas Muitos Líderes Religiosos De qualquer Religião Seja De qualquer Seita Seja Todas A maioria Deles Contaminados Corruídos Pela corrupção O poder Mostra A cara Verdadeira Então neste domingo Dia 31 De março Durante Uma missa Em homenagem Aos 55 anos Do golpe militar De 64 O bispo Dom José Francisco Falcão Exaltando O ódio O ódio A violência A truculência Assim Declarou Sobre Caetano Veloso Aspas Coma E tem um imbecil Que nos anos 70 Cantou Que é proibido Proibir Gostaria de dar Veneno de rato Para ele Que horror Grande parcela Da população Tirou A máscara E pensa Exatamente Assim Odeia Adora Violência Ama Arbitrariedade O poder Implode O país Explode O ódio Por todo ele Irmã De milicianos Deve Presidir O partido De Bolsonaro No Rio de Janeiro Não O Bolsonaro Não tem Qualquer ligação Com milicianos E todos Já esqueceram O Queiroz E a corrupção Do pedágio Do mensalinho Todos já esqueceram Praticamente todos Então Valdenice Meliga Que era assessora Do senador Frávio Perdão Flávio Bolsonaro E também Ocupou o cargo De tesoureira Estadual Poderosinha Ela Irmã dos gêmeos Alan E Alex Que foram presos Durante a segunda fase Da operação Quarto Elementos E acusados De integrar As milícias No Rio de Janeiro Não Isto não tem Nenhuma relação Com Bolsonaro E com seus filhos Nem a questão Do Queiroz Nem a questão Do miliciano Ser seu vizinho Nada disso Tem a ver Com Bolsonaro Ele é apenas Uma pessoa ingênua Que se envolveu Com gente Desta Péssima Categoria Porque ele É um Sir É um gentleman É uma pessoa De Deus De que Deus? Continuando Como foi dito O Bolsonaro Combate o desemprego Demitindo a estatística Sim Porque ao ser perguntado Sobre o desemprego Que aumentou Exponencialmente O mesmo Apenas Atacou O IBGE Que tem os seus cálculos Efetivados Da mesma maneira Que o fazem Mundialmente Nesses três meses Sequer Uma política De emprego Ele o fez Mas de muitos Cortes E arbitrariedades Ah sim 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 Foram liberados No Brasil 1,2 mil Novos tipos De agrotóxicos Zorionac 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 Parabéns O Brasil Certamente É um dos países Que mais usam Agrotóxicos Por hora Exesto Continuaremos Continuaremos No próximo Até luego Agora A ver